Pessoal, eu vou mandar tudo que a gente apresentar aqui em breve pra vocês, tá? No grupo, logo depois eu subi tudo o material, o código, tudo que a gente viu. E no YouTube eu deixo lá um link depois e coloco no sei lá, no Mega Apelode, algum lugar assim. Tá? Bom, então vamos trabalhar. Só pra contextualizar essa palestra faz parte, esse seminário faz parte de um conjunto de palestras que a gente está desenvolvendo dentro do grupo Embarcados e a gente levantou as necessidades, o que as pessoas estavam interessadas e estamos começando a trabalhar os temas que a gente tinha pessoas dispostas a contar um pouco da experiência com aquilo, tá? Um dos temas que a gente tinha aventado era sobre a parte de C11 que, na minha opinião, tem muito tempo que existe e a gente acabou ainda que tacou pé muito lá no C99. Então, a ideia é mostrar o que que tem de novo, fazer uma crítica baseada aí na apresentação nos pontos que são bons, interessantes ou fracos, pra vocês formarem conceito e decidirem de repente, né, começar a trabalhar mais perto do C11. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido na apresentação É... É o Gilson pra não dizer C89, exatamente. Porque eu fiz um teste antes e ficou muito grande, então se vocês acharem que o exemplo, às vezes, quando não ficar tanto tempo detido nele não tiver dado tempo pra entender vocês me parem, tá? Me chamem a atenção porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui eu acho que não é objetivo, né? A gente tem que tentar cumprir ao máximo esse tempo estabelecido pra ser produtivo pra todo mundo, né? Bom, por quem não me conhece eu acho que algumas pessoas provavelmente não me conhecem ainda mas no grupo provavelmente a maioria já sabe quem eu sou já trabalhou comigo já interagiu comigo de alguma forma mas enfim eu tenho um tempinho aí já nessa área que temos embarcados e atualmente eu trabalho com isso como pesquisa e como ensino também, tá? Então, os contatos estão aí depois a gente pode colocar depois do lado, tá? Quem quiser fica à vontade pra falar com a gente ou falar no grupo lá que talvez até é mais interessante, né? Tem bastantes especialistas hoje lá nessa área também em Fibra mas em Hardware e outras áreas, né? Bom e aí é o que o Juiz você até comentou mas falar de C11 em 2020, né? Puxa, já passou tanto tempo passou muito tempo mas a gente tem muita gente ainda que programa com C99 ou C8 na cabeça, tá? Não só às vezes por culpa dele, né? Mas porque às vezes tem um colégio muito grande que ele não tem, tá? Às vezes a pessoa tem investimento em ferramentas e aí não vai pagar de repente uma atualização não vê motivo pra isso então tem várias amarras que vão de fato te fazer ainda deixar o pezinho lá no C 89 99, tá? Não acho que isso é ruim ou bom não é uma questão de juízo de valor mas é interessante você saber o que tem hoje pra de repente você começar a migrar mesmo que seja parcialmente, né? A linguagem C é uma linguagem muito antiga, né? A gente tá falando de 72 eu até brinquei ela chamava B mas na realidade até existia uma linguagem chamada B mesmo e era na época que o Dennis Rich e o Tio Ken Thompson começaram a desenvolver essa linguagem pra programação naqueles primeiros sistemas lá em Unix no PDP11 e aquelas primeiras máquinas em Unix, né? Então eles começaram ali eles evoluíram essa linguagem B pra uma linguagem que eles chamaram de C, né? Coisa bem de engenheiro cientista, né? E isso foi a base da linguagem essa linguagem teve uma especificação um pouco mais formalizada um pouco mais detalhada mas não ainda sem estar sendo encampada aí por um órgão de neumatização como o ANSI ou a ISO em 78 que é um código que a gente chama do código que é o Greenwich vocês devem ter visto isso, tem os livros antigos, né? tem uma anotação um pouco diferente as chamadas de função não são exatamente iguais a que a gente fazia hoje a declaração de parâmetros mas a primeira especificação formal que a gente teve, né? Em 89 a gente de fato tem a adoção do ANSI por ela pela linguagem C pegando isso e tornando um padrão entre isso que a gente chama de C89 o C90 é praticamente o C89 não tem nenhuma diferença assim só que foi feita uma padronização pelo pessoal da ISO então tem uma confusão 89, 90 mas enfim tanto faz, tá? Acho que é só a ordem que aconteceu temporal da ANSI e da ISO a gente passou de fato por uma grande revisão do padrão em 99 como a gente chama de C99 e aí a gente foi agregado de fato um grande conjunto de características tá? E a segunda boa revisão com várias coisas novas sendo acrescentadas foi o próprio C11 que é o foco dessa discussão de hoje eu ainda acho com um uso relativamente moderado em relação ao 99 ou anteriores tá? de lá pra cá até outro dia me perguntaram você não fala do C18 Marcelo? Cara porque não tem nada pra falar do C18 C17 é um pequenas modificações correções aí isso acabou enrolando acabou virando C18 modificações correções então a gente ainda não tem nada em termos de características novas de verdade na linguagem desde o C11 talvez aconteça nos próximos anos né? tá em discussão o C2X né? no ano que isso virar vai virar sei lá 22, 23 não sei exatamente quando no finalzinho eu vou dar uma comentada rápida sobre o que que eles estão pensando aí pro futuro da linguagem C tá? só pra depois vocês testarem eu coloquei aqui algumas coisas de quem trabalha com o C99 né? então tem muita gente que acha que usa o C99 porque usa o comentário com duas barrinhas né? mas tem um monte de coisa a mais eu coloquei a primeira coluna aí aquelas que olha se eu uso essa primeira coluna eu acho que eu já migrei agora se você usa o lado direito a segunda coluna com certeza você já migrou tá? muita coisa do C99 nesse lado direito aí que é um pouquinho um pouquinho mais avançado e só quem realmente adotou o padrão de fato vai acabar com essas características tá? mas enfim tem um checklist aí depois vocês dão uma olhada nesse checklist tá? no teste que eu fiz eu comentei um por um mas se eu comentar um por um aqui a gente fica aqui até amanhã qualquer coisa a gente volta nele se for o caso mais o que que tem no C11 no final da história? então eu coloquei aqui as principais características entre uma divisão entre obrigatórias né? que todo compilador precisa implementar e opcionais nós vamos discutir todas essas aí tá? até o final dessa apresentação mostrando alguns casos alguns exemplos algumas são muito simples outras nem tanto tá? outras são bastante complexas e eu acredito até que vão ter uma certa dificuldade até mesmo de adoção por parte dos programadores mas em geral são as opcionais as obrigatórias vocês vão ver que elas fazem bastante sentido e são bem fáceis até de se aplicar no dia a dia tá? bom olha só que interessante as keywords novas que foram criadas então esse aqui é o conjunto de keywords do C11 e vocês podem notar que eles tem aqui uma série de keywords novas né? que começam sempre com um underscore e uma letra maiúscula e o nome da keyword depois tá? então isso aqui foi uma decisão na especificação pra que a gente tivesse o menor número de colisão possível com base de código já existente igual eu coloquei do lado aqui né? quem nunca fez esse tipo de tratamento aqui né? muito comum né? você tinha lá a linguagem C++ que já tinha o seu Boo você inventa o seu Boo faz uma numeração um type def resolveu o seu problema agora você tem Boo também legal e segue o seu código imagina se eles tivessem feito a migração e o Boo fosse Boo como está aqui escrito minúsculo então isso ia ter um impacto monstruoso então na norma eles falam que é pra você tentar preferencialmente não usar especificação nome que começa com tracinho e uma letra maiúscula ou com dois tracinhos que a gente sabe que são até usados pelo linker tem muita coisa que é decorada com dois tracinhos quase tudo é decorada com dois tracinhos pelo linker da linguagem C então eles falam tente não usar isso porque isso aqui pode te dar maior chance de colisão e aí eles criaram então as keywords novas com o underscore alguma coisa a gente vai ver várias delas o atomic o Boo o generic o no return vocês vão ver que todos tem essa estratégia agora se você não está não gosta muito dessa estratégia você pode usar o header atual pra que ele te dê uma facilidade de sintaxe então por exemplo o Boo que a gente chama dessa forma aqui ele existe também como Boo só que pra isso o que você faz você faz uma inclusão do std Boo dentro desse header ele vai e redefine o cria um tipo né Boo minúsculo igual ao no fundo ao Boo underscore maiúsculo tá essa lógica ela existe em vários pontos o aligns vocês vão ver que tem isso tá então várias daquelas keywords elas podem ser escritas de forma mais natural vamos dizer assim quando você faz a inclusão do header se seu código tem colisão o que você faz não faz a inclusão do header é uma keyword da linguagem então você vai você vai ter esse acesso a ela a qualquer momento não precisa de incluir header nenhum pra isso né e segue com seu código até o momento que você decida realmente fazer um port dele pra versão mais atual tá então essa é a razão dessas palavras que aparentemente são um pouco mais estranhas né que a gente vê aqui mas tem um motivo né tem um justificativo pra isso tá só pra deixar claro também esses aqui são os novos headers que a gente tem quer dizer são todos os headers do C11 né então aqui a gente consegue ver né headers novos né esse esse a gente vai comentar os novos que existem né durante essa apresentação também tá bom então esse é o conjunto de headers do C11 beleza então qual a primeira característica que eu particularmente essa eu já usei já tô adotando já faz parte do meu dia a dia de programação porque ela resolve muito problema pra mim é a feature que eles chamaram de type generic o type generic ele te dá aquilo que a gente tem em C++ que é o overload função né ou seja você tem uma função com o mesmo nome mas com parâmetro diferente e eles implementaram isso através então da keyword generic né e aqui nessa caixinha dá pra você entender a ideia eu vou mostrar alguns exemplos mas só pra vocês entenderem a ideia isso aqui é muito parecido com o que a gente já tinha lá no C99 na parte matemática se você incluísse na parte matemática o type generic math que é esse header aqui isso já existe faz tempo você poderia chamar por exemplo a função de arredondamento pra baixo que é o floor a gente sabe que existem funções dependendo do parâmetro tinha o floor F floor R floor L então dependendo se é float double long double long double mas você podia chamar só assim e aí depois eles conseguiriam fazer essa associação de acordo com o parâmetro quem que eu estou de fato chamando aqui de verdade a ideia é muito parecida com isso só que você tem uma sintaxe que é essa que está aqui na caixinha azul na realidade a gente coloca aqui um parâmetro e diz para o compilador isso que parece muito um switch case onde isso aqui é a variável do switch case você está testando e aqui são as opções se isso aqui for tipo 1 eu quero que você faça isso aqui para mim se for o outro tipo é isso aqui inclusive a gente pode ter um default se não for nada disso eu quero que você faça isso aqui para mim essa é a sintaxe o jeito de usar mas olhando assim é meio esquisito é interessante a gente ver alguns exemplos para vocês começarem a perceber como é que é a utilização disso então deixa eu compartilhar aqui agora a minha tela que ela tem isso deixa eu só um minutinho eu estou apanhando desse aqui compartilhar aplicativo ou tela janela janela do aplicativo visual studio está aqui bom então aqui eu fiz alguns exemplos de o primeiro deles bem simples olha só uma das formas uma das formas de usar é através de uma de um define você faz um define que é um ponto de entrada para o seu type genérico então aqui eu fiz dois um que eu chamei de type name e outro que eu chamei de type id e aí você passa aqui um parâmetro esse parâmetro vai ser de um determinado tipo e aqui na frente o genérico o que ele está fazendo olha se esse parâmetro que você passou for do tipo int o int 8t eu quero que você devolva a um se for 16 2 32 3 float double 4 5 e se não for nenhum desses caras um desses tipos acima eu quero que venha 0 aqui em cima eu fiz uma outra definição parecida só que agora eu estou retornando uma string então type name e aqui dentro está a minha condição e aqui são as opções de tipo que eu tenho então eu estou retornando uma string de vários tipos diferentes de vários conteúdos diferentes que representam aquele tipo de dado e aqui embaixo eu fiz um programa onde eu estou chamando então type id e type name e esperando que ele faça a solução certa para mim ou seja quando eu rodar esse programa aqui a minha expectativa é claro que ele vai transformar esse type id por exemplo de float em 4 e esse type name de float em float e imprime isso para mim tá então só só compilar isso aqui eu fiz depois alguns programinhos alguns são feitos para PC e o finalzinho eu fiz alguns para ARM porque eu quero mostrar algumas características mais específicas que tem a ver com com Atomic e eu vou depois vocês vão entender isso eu vou só compilar então esse programa aqui já fiz de um jeito meio maceteado então já vai ficar simples aqui um genérico zero então foi aquilo que a gente estava esperando a gente compilou o programa e isso aqui tudo é feito em tempo de compilação ele vai trocar essa chamada que a gente viu aqui pelo aquele ponto equivalente esperado ali no genérico que você colocou então ele está imprimindo para a gente os tipos e a string que especifica o tipo e aqui no último caso que eu coloquei void ele não conseguiu encaixar em nada ele caiu no default dos dois casos que é essa parte aqui esse exemplo é muito simples eu queria só dar um chute inicial mesmo para vocês entenderem como é que a coisa começa a ser tratada tem coisa mais interessante para fazer então fiz um outro exemplo aqui um pouquinho mais interessante isso aqui está imitando um pouquinho a biblioteca matemática imagina que é o seguinte eu tenho uma função aqui que eu quero transformar de grados para radianos o ângulo normal que a gente está acostumado para um número em radianos então tem essa função e o parâmetro dela pode ser float ou pode ser double aqui isso aqui não está claro mas eu estou com um f de float aqui e um d de double criei aqui em cima o meu type generic então eu coloquei aqui a macro que eu acabei de criar lá embaixo type generic e aqui em cima eu estou fazendo um teste por tipo float double e aqui eu vou implementar essa característica note que agora eu tenho parâmetro então essa macro aqui quando chamada no generic ele vai pegar esse pedaço todo que está aqui e o retorno vai ser uma dessas três funções que a gente colocou no fundo ponteiros para funções mas note que na frente eu coloquei um parênteses com o parâmetro então volta na sua cabeça o generic vai retornar uma daquelas entradas por exemplo a primeira que é um ponteiro para função e depois ele vai passar o parâmetro para o ponteiro da função ou seja eu estou fazendo no fundo uma chamada de função que obviamente criar aqui os meus protótipos e em baixo as minhas funções são exatamente iguais eu só coloquei aqui dentro uma impressão para que imprima o nome da função isso aqui é uma característica do C99 que eu estava brincando lá atrás a gente tem file line mas tem funk também e eu posso imprimir o nome da função e dizer que função que foi chamada de fato então esse aqui já é um padrão de uso do genérico que é mais usado porque você no fundo quer chamar uma função com parâmetro não necessariamente só retornar um valor igual a gente fez no exemplo anterior isso aqui funciona de forma muito similar a gente pode dar uma compilada aqui também e aí ele faz as duas chamadas então dá para ver que os nomes são diferentes aqui na chamada então esse é o segundo uso padrão de uso bastante recorrente pode resolver vários problemas seu agora tem outras formas esse segundo exemplo aqui é muito parecido só que ele tem dois parâmetros então eu estou adicionando duas coisas tem dois parâmetros então só para mostrar para vocês que eu posso ou o que eu quiser aqui na frente então posso ter o que eu quiser aqui na frente agora o type generic ele é de um parâmetro eu não consigo pôr duas coisas aqui ele vai testar um tipo então essas somas que eu fiz aqui embaixo esse add valor 1 valor 2 ele acaba escolhendo uma soma com float ou com double e aí eu passo dois parâmetros depois para essa função que foi escolhida o que fica chato nesse exemplo aqui mas se você quiser fazer um tab genérico com dois parâmetros que é comum em C++ a gente pode fazer sem nenhum problema bom nesse caso esse exemplo não vou nem rodar eu vou rodar o terceiro onde eu queria justamente fazer isso aqui eu tenho dois parâmetros e quero concatenar eu quero gerar uma string com o primeiro e o segundo parâmetro e note que eu fiz uma combinação que eu tenho quatro situações string, string string inteiro inteiro, string inteiro, inteiro mas o resultado final eu quero que seja sempre a mesma coisa com a concatenação desses dois números então aí começa eu acho que começa a ter uns exemplos que são úteis e mostra de fato um certo poder na hora de codificar porque você olha para aquilo aquilo é muito claro fica elegante você vai ter uma construção de type genérica que é mais complexa simples para vocês entenderem essa aqui é uma tabela onde eu tenho então as combinações string inteiro e as quatro funções que eu vou ter que criar para fazer o tratamento dessas quatro situações não tem jeito você vai criar em funções infelizmente tem um processo manual para isso então eu tenho esse si em string inteiro então tem função aqui é string com string outra é inteiro inteiro outra é string inteiro o que você faz exemplo olha aqui primeiro eu criei um concat genérico que é esse cara aqui essa é aquela chamada que está lá embaixo no meu código e aí eu coloquei aqui o parâmetro se ele for um parâmetro string eu vou chamar esse concat s passando o parâmetro d para ele o que é o concat s b é um outro type generic só que agora eu filtrei pelo a caí nessa primeira linha e agora eu consigo fazer um outro filtro entrando aqui e filtrar pelo segundo parâmetro então por exemplo se eu estivesse somando imprimindo concatenando string com inteiro ele ia entrar aqui resolvia por essa linha depois ele entrava aqui e era string inteiro ele ia restar o parâmetro inteiro ele ia resolver por essa linha então o retorno dessa história toda seria concat s i e aí no final da história essa saída do genérico aqui seria concat s i com dois parâmetros a b na frente ou seja ele ia fazer uma chamada de função que qualquer antena string é inteiro ia passar os dois parâmetros para ele se eu tivesse o segundo caso com qualquer internação que começasse com inteiro eu chamaria esse segundo type genérico aqui e aí ele vai fazer também de novo uma escolha baseada no segundo parâmetro e esse segundo parâmetro vai te direcionar para funções que com catena inteira com string ou inteiro com inteiro então começa a ficar um pouco mais enrolado dá para perceber e obviamente quando isso é macro junto com com o genérico quando você escreve alguma coisa errada você demora um tempinho para achar os problemas problemas de fazer esse tipo de coisa aqui depois eu defini cada função que eu tenho que fazer então string string está vendo só fiz o percento s não fiz nada agora os que são um string inteiro fiz um percento d deixei o tipo de dado então você tem que escrever isso para conseguir uma sintaxe que seja com açúcar como essa que está aí para a gente então se a gente compilar isso esse é o genérico 3 opa compilar primeiro então ele faz a contratação está vendo então aqui a função que foi chamada é diferente as ações que ele tomou aqui dentro de fato são diferentes e o resultado no fundo é o que a gente quer que é a contratação de dois valores olha sendo bem honesto essas foram as características que eu mais gostei fiz até questão de mostrar alguns exemplos um pouquinho mais avançados para vocês verem o poder que tem de jogar com isso no seu não dispensa trabalho obviamente você vai ter que implementar todas as variações possíveis mas esse mais ou menos você também implementa então não é assim também o fim do mundo mas é bem interessante é uma característica que eu gostei bastante bom deixa eu voltar aqui para a nossa tela vamos parar aqui só um minutinho não é tão imediato assim o vai e vem aqui então a gente parou aqui então tá então primeira grande característica Type Generic eu achei sensacional já estou usando faz tempo só para vocês saberem meus códigos já tem isso mesmo segunda característica que eu achei que é muito útil para quem programa sistemas de fato pequenos sistemas embarcados as características de alinhamento o Align S o Align Off foram muito legais elas conseguem te dar agora através da linguagem uma forma de alinhar dados em posições de memória com características específicas então antes a gente tinha que fazer umas gambiadas para conseguir isso hoje eu consigo fazer isso formalmente por exemplo quem trabalha com Cortex sabe lá que quando você tem os vetores de interrupção eles tem um bloco ali né que começa ali com o Stack depois o Reset Handle e vai embora esse bloco ele é posicionado na memória e por exemplo se você ler o caso desse T ele vai te falar olha esse bloco aqui no meu controlador ele tem que ser múltiplo em determinada quantidade isso tem a ver com a quantidade de vetores então é comum você ter o bloco de vetores todos com múltiplos de por exemplo 128 ou 256 se tiver muito vetor de interrupção e você tem que obedecer isso ou 64 depende da quantidade de interrupções que tem no processador você pode relocar todos os seus vetores de interrupção para outra região lá no Cortex M4 em diante M3 em diante a gente tem o vetor que é um registro que fala onde está a base de vetores de interrupção e ele fala assim olha você tem que relocar com offset o alinhamento por exemplo de 128 bytes com o Align S eu consigo falar o seguinte esse bloco de coisas aqui eu quero que você ponha no endereço múltiplo de 128 128 dá 80 em hexa então você vai ter um endereço final que vai ser o 00 ou 80 sempre e aí começa uma série de questões que você consegue resolver com o Align S por exemplo o endereço de pilha em Cortex tem que ser múltiplo de 4 o endereço você não vai conseguir pôr uma pilha no endereço ímpar tem que ser 0 4 8 e por aí vai então você consegue definir uma variável e falar para ela olha eu quero que o alinhamento dessa variável seja tal e você dá o alinhamento para ela então isso é feito através do Align S a gente tem também o Align Of que ele te permite saber qual o alinhamento de determinada variável então isso para quem conhece bem esse problema que é ter como o Gilson comentou a gente ter falhas de acesso porque eu tenho um dado não alinhado isso é uma dor de cabeça monstruosa e a gente não gosta de pensar nisso tem que programar o máximo possível sem ter que depender disso porque o compilador pode tomar algumas decisões que não vão te agradar o Align S ele entra ali para resolver esses problemas todos o uso é bastante simples deixa eu mostrar de novo aqui só um pedacinho do código infelizmente esse chaveamento não vai muito rápido vamos lá fiz o estúdio eu fiz um pequeno exemplo aqui para vocês aqui e a gente nem precisa rodar para vocês verem a sintaxe aqui tem um buffer de caractere de byte 28 ou seja geralmente o compilador pode colocar em qualquer posição da memória tanto faz agora imagina que você quer um buffer de caractere de 28 e você vai guardar nele float então você quer que esse float você pode querer no caso que esse float seja armazenado nesse buffer mas é que esse buffer seja alinhado de 4 em 4 bytes mas isso provavelmente vai te facilitar algumas operações em cima disso vai te poder fazer apontar um ponteiro mesmo de 8 bits nisso e fazer um cast para um ponteiro de float e não ter problema lá na frente porque se você tiver com um ponteiro para a região ímpar nesse caso e levar isso para frente você pode ter um problema de alinhamento dependendo do processador que você está usando no cótex os ARM7 isso era uma dor de cabeça incrível o cótex M já não tem tanto problema mais com isso mas enfim aqui eu estou falando eu quero que você faça para mim um alinhamento cujo tamanho desse alinhamento seja do tamanho desse tipo de dado float no de baixo eu estou fazendo um alinhamento de 8 bytes long double 8 ou 10 não esqueci e aqui eu estou fazendo um alinhamento de 128 bytes tanto faz você que especifica poderia estar gravando por exemplo toda a base de vetores de interrupção do meu cótex M para fazer uma toque dinâmica mexendo no vetor e trocando toda a base do SIN para o local e obedecendo a regra de alinhamento que o fabricante me pediu então é muito legal muito simples e você consegue também descobrir qual alinhamento de cada tipo de dado desse com a LINE 9 então se a gente no PC isso não tem tanto sentido para a gente acho que fica meio sem graça mas não tem um printf fácil ali no nosso controlador para mostrar aqui se a gente compilar isso aqui vai ver pelo menos ele imprimindo aqueles valores então está vendo 1, 4, 16 128 que é isso aqui esse aqui está 1, não tem nada 4, é 16 falei errado mesmo 128 então assim para quem programa temos embarcados mesmo eu alegre S e óbvio eu achei sensacional pode passar a usar ajuda a resolver vários problemas nossos do dia a dia vamos lá voltando para a nossa apresentação beleza então a gente passou agora a parte do alinhamento bem simples fácil de usar e tem um detalhezinho a mais que eu acho também gostei bastante a gente pode pedir uma alocação de memória alinhada então acabou aquele problema de você fazer o maloc o maloc vem com um ponteiro sabe isso lá para que posição da memória e você teria que depois pegar às vezes descartar um pouquinho daquela posição no início para que você tenha aquilo por exemplo alinhado sei lá em 4 bytes por exemplo imagina que você vai fazer um buffer para float e quer que esses floats fiquem alinhados em 4 bytes você já pode pedir uma alocação de memória alinhada e aí tem uma lágrima aloc que faz isso para você eu não faço muita alocação de memória então para mim não é muito problema mas para quem tem isso como hábito você pode fazer tá então o alegre aloc está para resolver esse problema você põe simplesmente o alinhamento que você quer usar sabe bem interessante também bom então o segundo característico legal alinhamento outra característica que é um pouco mais de qualidade de código do que necessariamente de grandes mudanças na situação foi a possibilidade de você falar que uma função não retorna então a nova keyword que foi introduzida é essa keyword do no return e ele coloca isso se você colocar isso na especificação da função ele sabe que aquela função não deve retornar e se você por algum motivo durante a codificação colocou um return lá no meio ele vai te alertar disso com um warning então ele vai te dar um warning no momento que você compilar seu código uso é bastante simples você vai colocar no return na frente no início na sua declaração da função e só para comentar algumas funções que a gente tem já existem dessa forma hoje na versão C11 por exemplo o long jump não retorna então elas já estão lá decoradas com essa característica do no return então é interessante aquele código que você sabe que isso tem que ser feito você pode dar um check a mais fazer uma segurança a mais evitando problema em tempo de compilação eu fiz um exemplinho também vamos lá deixa eu ver aqui começando a ficar mais rápido aqui então a gente tem aqui o no return nesse caso aqui bem simples não tem nada só fiz um loop aqui que é o word na frente como inclui o std no return eu consigo colocar minúscula aquilo que eu falei para vocês se vocês entrarem dentro desses arquivos vocês vão ver que tem coisas desse tipo assim em geral às vezes é um define às vezes é um type def mas são coisas bem simples e aqui esse código compila normalmente mas se eu tirar esse comentário do return e tentar compilar esse cara ele vai reclamar olha você está retornando de onde eu devia retornar então ele vai te dar ali um warn para você então interessante nada muito do outro mundo não mas interessante eu só preciso achar um jeito mais fácil de voltar para a apresentação viu Diego se você soubesse me fala pelo menos para voltar na página que eu estava então vamos tentar sobreviver aqui sei que eu já te auxilio já aí ah tá fica à vontade é eu gostei bastante das estruturas e uniões anônimas parece que é uma bobagem mas tem situações que isso é muito interessante porque a gente sai com a estrutura aninhada hierárquica quando você faz uma estrutura com várias outras estruturas dentes ou uniões e pode fazer uma troca disso para uma coisa mais linear mais flat fica mais intuitivo quando você escreve ok oculta algumas coisas porque afinal de contas você vai ter uma estrutura sem nome mas tem situações que é bem interessante vou mostrar um exemplo que eu acho que é bem elucidativo disso e depois vocês vão tirar as próprias conclusões se vale ou não vale a pena usar mas eu gostei eu achei que tem tudo a ver com o que a gente precisa fazer também quando a gente está trabalhando em sistemas embarcados então eu fiz aqui de novo o primeiro exemplo qual que é a ideia desse primeiro exemplo eu quero dar um dado deixar aqui com a cara do C99 primeiro e é muito comum a gente tem a gente quer fazer um tratamento genérico de um parâmetro então aqui é muito comum fazer com um padrão de código já em C a gente põe um datatype que diz o que eu estou carregando naquela estrutura e aí você faz uma união com todos os tipos de dados possíveis que você pode carregar então aqui eu estou criando uma união que eu posso carregar um float um double ou um byte e aí aqui em cima eu defino o que é isso que eu estou carregando então isso vem da denumeração que está ali em cima está dizendo se vai ser um 28 float ou double a união eu vejo que os alunos às vezes tem dificuldade com a união mas a união é uma área que o compilador ali vai escolher que tem que caber o maior dado possível desses três aí ou de qualquer quantidade que eu tenho colocado dentro dessa união e o que você tem são visões diferentes para essa área de dados você pode olhar para essa área de dados como se fosse um float você pode olhar para ela como se fosse um double então você tem visões diferentes para uma área de dados que foi concebida para caber o maior tipo de dado possível então imagina que você chamou uma função você criou e você quer passar esse parâmetro para ela é uma estrutura dessa data e lá dentro ela é pelo tipo de dado para tomar decisões o chato disso é que toda hora você tem que escrever o verbo então ainda sem focar no C11 a gente teria alguma coisa assim no C99 então está comentado aqui mas assim a gente declara a variável aí fala o tipo dela é float e aí eu acesso o tipo de dado float como é que eu acesso ponto value ponto f ou seja ponto a união que é o value ponto float que é um dos campos possíveis da união e aí eu coloco o valor lá dentro esse é o jeito tradicional de fazer no C11 ele fala para vocês que eu posso ignorar isso aqui e a gente chama de união ou estrutura atômica poderia ser também uma estrutura se eu ignorar isso olha a declaração que eu posso fazer similar em C11 então a união está aqui não tem nome isso te dá uma flexibilidade maior na hora de maior flexibilidade não uma clareza maior na hora de colocar o dado olha só eu coloquei o dado como float e agora eu estou acessando o ponto F ou ponto 8 direto porque aquela união que estava ali era só para fazer esse processo de definição de área entre vários tipos diferentes eu não tinha nenhuma outra intenção com aquilo e eu não queria pagar o preço de colocar value toda hora do jeito que está com a união com a estrutura e união anônima eu consigo fazer isso acontecer do jeito que está aqui olha só a chamada de impressão por tipo de dado eu chamei uma impressão eu vou passar uma estrutura um tipo de dado que eu criei ele de acordo com o tipo ele decodifica uma impressão de novo direto não preciso especificar a união e a gente compilar esse cara tem hora que não me obedece aqui então vou compilar esse aqui a gente fez a impressão do pi e fiz a impressão do 42 que eram as coisas que eu coloquei aqui então é legal é interessante o caso de uso que a gente tem para esse tipo de situação não é para você usar em tudo não é para você fazer tudo anônimo acho que não faz tanto sentido ser dessa forma mas pode ser interessante em várias situações eu tenho também usado isso foi uma das coisas que quando eu vi eu falei nossa eu fiz essa vida inteira e já faz parte do meu dia a dia eu tenho tratado frames decodificação de frames como uma boa aplicação desse tipo de estratégia olha só por exemplo esse caso onde eu quis fazer um tratamento que era alinhado virar algo flat isso aqui é um header de LoRa LoRa1 ele tem lá o tipo do header principal o header do MAC aí tem os campos de dados omitir propositalmente todos os nomes poderia ter omitido poderia ter feito a declaração com o C99 está vendo em tudo olha como é que fica a inicialização de estrutura dos dois casos o caso que eu omiti ele vira flat ele consegue colocar um depois do outro apesar de ser uma estrutura lá atrás só que ela não tem nome o caso que eu não omiti eu sou obrigado a fazer isso de forma hierárquica também então tem situação que é legal que vai ser útil para vocês tem situação que talvez você prefira que seja explícito de verdade o bom é que você pode decidir particularmente nos casos das uniões como aquela que eu mostrei é um excelente uso para essa característica vamos lá voltando mais uma vez aqui só um minutinho muito obrigado o Diego resolveu aqui para mim bom vamos pular aqui então estrutura anônima e união anônima são essas características uma coisa nova que o C11 introduz é o tal do estética cert você fazer uma cert em tempo de compilação como é que funcionava antes o C11 a gente tem basicamente dois tipos de testes de asserções uma em tempo de compilação usando as diretivas do compilador então por exemplo aqui embaixo eu poderia dar um if alguma coisa e indicar uma mensagem de erro com o hashtag erro poderia fazer isso só que o problema disso está aqui o que eu posso pôr nessa condição só posso pôr coisas que não vão ser avaliadas tem que ser coisas que já estão definidas não posso ter uma matemática em cima dessa condição e se eu quero ter uma matemática uma conta uma avaliação eu preciso fazer uma sessão em tempo de execução e para isso a gente tem uma sessão em tempo de execução onde você coloca lá uma condição toda vez que essa condição falhar ele vai chamar um código para tratamento para você geralmente vai cair no abort e o abort vai imprimir a linha o arquivo uma mensagem de erro relacionada com o que você colocou lá é possível que você desligue isso se você definir o ndebug você desliga os acertos do seu código não sei se vocês sabem disso mas é interessante saber e essa é a forma que a gente trabalhava no C99 ou em tempo de compilação ou em tempo de execução com essas duas estratégias mas tinham coisas que a gente não conseguia fazer então por exemplo olha esse caso aqui imagina que você criou um código e você precisa garantir que o inteiro daquela plataforma tem um determinado tamanho então você poderia testar isso em tempo de compilação seria interessante testar esse tipo de compilação com o size-off do inteiro por exemplo só que esse tipo de expressão que está aí na caixinha azul isso não funciona então isso aqui não vai dar certo no C99 porque essa avaliação aqui não é uma constante mas eu consigo traduzir isso numa implementação do Estética 7 11 então o Estética 7 ele surge com essa característica conseguir fazer algumas coisas de tempo de compilação mas com certas avaliações que estão além daquilo que é só constante a estratégia eu vou mostrar exemplo mas a estratégia é Estética 7 ou se você incluir o header você pode fazer assim a condição e a mensagem que vai ser dada parecido com o Acerto só que ele tem uma mensagem aqui na frente de novo se essa condição falhar vai ser avaliada a condição e vai interromper o processo de compilação do programa ele vai dar uma mensagem para você vamos dar uma olhada no exemplo acho que ajuda um pouquinho deixa eu voltar aqui e compartilhar o aplicativo e vamos lá para o nosso amigo Estática 7 aqui eu posso ligar um define que é só para eu habilitar para vocês verem o que vai acontecer então quando eu coloco o zero aqui note que tem aqui dois grupos o else aqui e tem uma parte do if eu só estou querendo que ele coloque o código antigo ou o código da versão nova para a gente ver o que acontece então quando eu coloquei zero aqui eu quero que ele não use o C11 se você tentar fazer aquilo que eu coloquei lá atrás isso aqui está errado o próprio compilador o próprio IDE já está me falando isso não é permitido essa expressão não é constante eu não sei fazer isso isso é uma coisa uma imitação do próprio C99 do if do C99 se você quiser fazer isso você pode fazer no C11 vou habilitar aqui a parte de baixo agora e aí você pode fazer isso aqui você dá uma estética 7 garanta para mim que o size of do int é 8 então eu tenho que testar pelo inverso porque é da zero ele vai conseguir fazer isso para você olha outra coisa que eu posso fazer está vendo que eu fiz uma numeração e tem dois valores então imagina que eu quero testar um valor desse em tempo de compilação eu consigo também aqui eu desliguei então está desligado não está valendo o C11 aqui estou testando da forma antiga olha só teste B vale 1 se você notar aqui está teste B igual a 1 e ele não deixou essa linha habilitada para ele isso aqui foi falso e a gente sabe que é verdade porque a gente colocou lá a numeração mas o compilador não consegue entender isso ainda esse teste B é uma numeração isso tem que ser compilado tokenizado etc em todas as fases do processo do compilador para ele conseguir fazer essa avaliação tanto que dessa forma aqui eu consigo fazer umas coisas ridículas assim isso aqui ele acha que é verdade porque o teste B para ele ainda não deve estar valendo não deve ter um valor fixo que é o da numeração deve estar valendo zero provavelmente mas isso aqui está errado então isso aqui não funciona no anterior mas se eu quiser fazer esse teste no C11 em tempo de compilação eu consigo eu consigo fazer dessa forma aqui isso funciona então de novo parece que é um detalhezinho mas é um detalhe importante para quem quer fazer verificações em tempo de compilação tem coisas que seria interessante você fazer em tempo de compilação não deixar isso só para possibilidade lá na frente de execução tirar uma falha no seu programa seria muito interessante poder cercar o quanto mais possível nessa etapa da sua criação de código acho que não precisa rodar não vou pular essa fase vamos voltar lá no nosso amiguinho aqui só um minutinho está aqui não espera aí acho que eu fiz alguma coisa errada aqui mas beleza pronto voltamos estão vendo a tela aí só confirma para mim se está com volta para a apresentação acho que sim sim perfeito Marcelo está a apresentação então estamos aqui então característica nova estática certa eu particularmente gostei eu achei que me permitia fazer mais coisas do que eu fazia antes e agora a gente começa a entrar na segunda coluna são coisas que eles mudaram eles colocaram como opcional a gente viu algumas coisas que são obrigatórias eu só não comentei do Unicode mas eu vou comentar no final e agora a gente está falando de coisas que são opcionais então por exemplo uma coisa que era obrigatória no C99 deixou ser obrigatória agora que é uma rede de comprimento variável eu vou mostrar o exemplo que vai ficar mais claro mas a ideia por trás da rede de comprimento variável é eu conseguir fazer uma alocação no stack de um vetor de tamanho cujo tamanho de um vetor cujo tamanho eu posso passar como argumento da função então isso foi foi bastante criticado no fundo se você pegar as normas por exemplo com o MIS RAC o pessoal vai meter o pau nisso não usa isso porque você passa a não ter um controle muito claro do seu stack você pode ter problemas de violação de estouro de pilha enfim fato é verdade então provavelmente por isso tudo acabou sendo opcional mas pelo que eu tenho visto quase todo mundo implementou porque já estava implementado no C99 e aqui fica uma dica sobre as coisas que são opcionais em geral dentro da especificação da linguagem vocês vão se deparar com alguma coisa assim STD no uma característica então se você testar esses defines aqui você consegue saber se aquela característica está ou não presente dentro da implementação que o seu compilador fez nesse caso aqui eu posso testar se o VLA está ou não disponível através da STD no VLA é possível fazer isso então se você usava isso no C99 fica atento porque virou algo opcional não acredito que eles vão tirar esta linguagem mas deixou de ser alguma coisa obrigatória eu vou mostrar um pequeno caso que eu acho que é interessante vocês verem particularmente eu acho que muita coisa pode ser usada que deve ser usado com critério então por exemplo imagina aquela alocaçãozinha pequenininha de coisas 15, 10, 20 que você precisa fazer você poderia fazer uma função de chamada VLA você vê esse problema se você sabe o que você está fazendo se você tem garantia desses tamanhos ok o problema é quando você não está muito ligado nesses problemas todos só para quem nunca usou o VLA aqui um pequeno exemplo está vendo a função Loader ela está recebendo um buffer do tamanho que eu passei para ele então imagina o stack você está com o stack lá ele está apontando em uma determinada posição entrou aqui sai os bytes para frente ele vai movimentar o stack e aí ele faz a chamada da função que eu passei para ele esse componteiro para a função usando esse buffer e o tamanho do buffer para a função então olha só a aplicação eu tenho duas operações aqui A e B e elas vão ter um tamanho para operar em uma ele vai alocar 32 bytes na pilha em outra ele vai alocar 36 bytes na pilha chamada indireta faz a alocação indireta e você tem resposta tá enfim é algo como eu falei muitos não vão usar porque não é recomendado como boa prática né mas se você olhar aqui ó ele acabou de fazer isso para a gente ó fiz duas chamadas uma alocou 16 e outra 32 quando as funções elas retornam esse espaço da pilha é devolvido automaticamente tá o problema é sempre o nosso estouro de pilha aí né que é algo que você tem que estar atento tá botando aqui então para a apresentação beleza existem algumas características que eles chamam de anexo K na norma que também não ela não é uma característica obrigatória e vocês já devem talvez terem visto isso por aí a gente tem vários códigos que foram acrescentados códigos que a gente vê pela internet você vê várias funções elas têm um descorece no final por exemplo talvez você já tenha se deparado com isso então olha só aqui alguns casos tá vendo Fopen S o anexo K ele trata de modificações que tem essa possibilidade de verificação um pouco mais avançada dos parâmetros que você está passando e isso pelo que eu entendi teve muita discussão porque tem gente que acha que olha você que tem que fazer você pode usar uma biblioteca para isso tem biblioteca que já faz mais checagem do que a biblioteca tradicional então virou uma briga danada ter ou não ter isso inclusive tem gente que está pedindo que isso seja removido na próxima versão da linguagem então é algo para você pensar duas vezes se você vai querer ou não usar o GCC não suporta isso nativamente ele acha que isso é um problema de biblioteca se você quer usar uma biblioteca como uma de teste usa outra biblioteca simples ou então implementa a sua e só para vocês terem ideia do que o anexo K trata então por exemplo olha aqui o printf underscore s ele vai testar por exemplo se a string de formatação não é nula senão ele vai falhar ele não vai fazer alguns especificadores de formato que são considerados inseguros por exemplo percento n é inseguro ele não vai usar isso ele vai testar se os ponteiros que ele está usando para fazer um especificador uma impressão de string por exemplo com percento s se aquele ponteiro é ou não é então os caras trouxeram tentaram trazer no anexo K para dentro da linguagem essas características é bom e é ruim por um lado a gente está pagando um preço por isso está sendo algo maior tem gente que não vai querer usar por isso que deu toda essa confusão e tem uma série de funções do tipo underscore s que vão fazer testes de várias coisas por exemplo igual o main copy que está ali os ponteiros não podem ser inúmeros o tamanho do destino tem que ser maior ou igual do que o tamanho do origem então coisas desse tipo que a gente já está até de certa forma aqui em programas que temos em uma casa está acostumado a verificar provavelmente antes de ficar fazendo esse tipo de coisa a gente já tem um certo cuidado nisso mas enfim isso foi algo que foi colocado como opcional e que não sei se isso vai se sustentar e não tem talvez como opcional até sustente não fiz nenhum exemplo desse não era só realmente para comentar com vocês e aí entra em coisas que também são opcionais que são aparentemente interessantes mas que para menos tem um timing não muito bom para quem está trabalhando com sistemas embarcados por exemplo o C11 te dá suporte a multitread então você pode de forma muito similar ao que a gente faz com o P-Thread criar tarefas para dormir esperar uma tarefa ser terminada você tem suporte para mutex para flags de condições tudo isso passou a fazer parte da linguagem a partir do C11 e se você for compilar no GCC com a GLBC fica só a dica que tem que ser no 2.28 a GLBC em diante para ter suporte a isso no meu caso aqui o meu subsistema do Linux ele não tem essa versão eu vou ter que compilar de outra forma e tem gente que pegou essa ideia e até chegou a implementar isso em compiladores que não tinham o suporte a threads eles colocaram porque você pode fazer uma interface parecida colocar uma interface no H parecido e criar isso de outra forma então isso existe e existem várias bibliotecas que a gente pode encontrar por aí como a Musla que tem suporte já também para essa característica de thread vou mostrar o código primeiro depois eu volto aqui para discutir onde está o problema de estudo e por que eu acho que eles perderam um pouco do timing com essa característica então voltando aqui no nosso visual estúdio aqui um programinha de thread a sintaxe ficou até legal se você olhar eu até ficou bacana olha só aqui normalmente você vai criar o header threads que está dando errado aqui porque o meu compilador não tem suporte eu vou ter que compilar de outra forma e aqui ele cria uma lista de variáveis aqui de tarefas que eu vou usar é um vetor de as ponteiras das minhas tarefas do thread e aqui só um vetor com os IDs que eu vou passar cada um vai ter um ID diferente então eu fiz um loop aqui com número de tarefas igual a 4 e vou fazer um create de tarefa passando esse parâmetro ID para cada uma delas e usando esse task funk como tarefa a tarefa não faz nada ela entra e imprime olha eu sou a tarefa X e sai fiz isso criei 4 tarefas depois eu fui para uma espera nessas 4 tarefas quem já programa em ptread sabe que é a mesma coisa muito parecido espera essas 4 tarefas morrerem aí meu programa finaliza esse é o suporte nativo hoje que a gente tem no C11 então se a gente compilar esse cara aqui e aí eu não vou conseguir compilar porque eu não tenho aquele header nessa versão aqui ele vai dar errado para mim mas eu tenho esse cara aqui já pronto eu posso compilar com eu baixei e instalei o Musly então eu consigo compilar então para quem não tiver depois eu deixei até uma dica aqui como é que você pode compilar isso então ele vai pegar o compilador GCC e vai ligar esse compilador com a biblioteca do Musly não com a biblioteca padrão da linguagem opa um minutinho digitando compilado e aí eu consigo executar esse cara aqui ó criei quatro tarefas depois elas morreram o ID 0123 são os IDs que eu passei para essas tarefas que estão aqui em teoria a ideia é muito legal né nossa fantástico na prática eu tenho minhas dúvidas então olha só qual que é o meu ponto de vista primeiro o Petreads o Petreads ele é algo que ficou consagrado todo mundo sabe usar ele roda em inúmeras plataformas né super testado então o C11 vai ter que brigar um pouco com esse espaço que o Petreads já tem outra coisa que acontece é que o a norma ela não fala em nenhum momento de hardware ela nunca vai te falar de plataforma de hardware que você está usando tá então por exemplo se você precisar eu quero definir uma uma tarefa com stack de sei lá 300 bytes não existe uma chamada para fazer isso não tem isso com o C11 eu não consigo definir um tamanho de stack para a minha tarefa então para quem está programando no PC às vezes isso não é tão importante né os stacks geralmente são gigantescos mesmo o do Petreads são grandes no Petreads você consegue definir isso né você consegue fazer o stack personalizado no C11 você não consegue porque ele não está amarrado com a plataforma de hardware e isso para quem está programando com o sistema embarcado é um problema porque você tem que ter um controle de memória quanto que eu estou colocando aqui nessa tarefa eu sinceramente isso não me agradou muito né a gente não conseguir fazer limitações raras né de tarefas além disso imagina se você porta o sistema embarcado quem que vai gerir essas tarefas quem que vai rodar é preciso um sistema profissional ou não precisa então isso também foi algo que fica no ar né a gente que vem dos sistemas embarcados a gente está acostumado com o sistema operacional de tempo real a gente já acostumou a criar tarefa a gente já tem tudo isso mapeado na nossa cabeça a gente tem inclusive essas assuntos como a parte da RTOS do CMC que tenta fazer uma casca também para a criação de tarefas um pouco mais padronizada né não sei se emplacou do jeito que eles gostariam mas são tentativas que aconteceram no decorrer do tempo mas eu fico com a impressão de que eles chegaram um pouquinho tarde nessa definição para sistemas embarcados talvez para PC talvez para não embarcados eles consigam reverter um pouco o espaço aí que o Pitreds já alcançou tá mas eu tenho minhas dúvidas vamos ver o que vai acontecer nos próximos não me parece que que a adoção de sistemas embarcados disso vai ser algo que vai acontecer com facilidade pelas dependências de área dificuldades ou impossibilidade até mesmo de configuração de tamanho como a gente está falando tá mas é importante eu mostrar para vocês que isso existe é opcional mas faz parte da linguagem desde o C11 tá e alinha muita linguagem com o C++ mas quem programa esse mais deve estar vendo algo aí parecido né provavelmente é bom outra coisa que é opcional e que aqui eu vou mostrar uma crítica se enferrenha na hora de olhar para a assembly desse código foi o tal do especificador atômico a ideia é excelente você poder definir que determinados tipos de dados ou determinadas estruturas elas sejam tratadas de forma atômica ou seja o que é tratar de forma atômica porque as operações de escrita por exemplo naquela estrutura são feitas sem concorrência isso é muito útil para a gente a gente vai evitar por exemplo a criação de exceção crítica para tratar aquela estrutura de dados então eles criaram um header novo que é o STD atômica e criaram a palavra a keyword nova underscore atômica que pode ser minúsculo se você incluir o header e tem várias outras coisas nesse header esse header é um pouquinho maior ele tem algumas pré-definições de tipos de dados que você pode fazer antes de discutir um pouco mais o detalhamento técnico dele as críticas eu vou mostrar um código é muito tipo atômico é muito zon mesmo a gente usa muito isso em programação a gente precisa disso mas eu tenho minhas dúvidas da adoção da estratégia do atômico no C11 para sistemas embarcados e eu vou mostrar depois porquê vamos ver primeiro o exemplo típico do PC esse exemplo eu nem fiz na realidade esse eu acabei na internet então está aqui referência mas eu gostei de fazer qual que é a estratégia do aqui está com o Pthread está com o Pthread porque para compilar no GCC porque eu falei não tem suporte a gente podia ter usado até o suporte do C11 mesmo se esse compilador que eu estou usando já tivesse isso mas vamos fazer com o Pthread mesmo então ele cria 10 tarefas aqui cria 10 tarefas e espera elas terminar o que essas tarefas fazem eu tenho dois tipos de dados aqui em cima um que eu chamei de atômico que é o Atomic CNT Atomic Counter e um que eu chamei de não atômico melhor não chamei de nada é o inteiro comum e aí o que a gente tem aqui dentro do loop você tem 10 tarefas tentando fazer duas operações 10 mil vezes que é incrementar o ACNT e incrementar o CNT o que a gente espera disso bom o ACNT se for realmente tratado de forma atômica então a gente vai ter 10 tarefas fazendo 10 mil incrementos a gente vai ter 100 mil incrementos para o ACNT acontecendo já o CNT que é algo que eu não coloquei em nenhuma restrição ele está ali jogado eu posso dar concorrência nisso entre lei aumentar e gravar esse valor nessa operação eu posso ter concorrência nisso então olha só o resultado desse código como é interessante eu vou compilar aqui o a plomip zero como esperado o ACNT ele tem 100 mil já o CNT ele foi um valor que teve uma concorrência de 10 tarefas ali em cima dele então é confuso quem que pegou quem que aumentou o fato é que cada vez que eu rodar isso aqui o CNT sem ser atômico ele vai ter um valor porque eu não fiz proteção nenhuma em redor dele no momento que eu vi isso falei pô muito legal adorei quero ver como é que funciona no meu sistema embarcado e aí eu fui fazer um exemplo de código atômico coloquei aqui padrão de código bem conhecido também que é aqueles onde eu tenho algo produtor consumidor então aqui eu tenho uma imagina que eu tenho eu estou tentando simular uma situação usual é que eu tenho uma chegada de interrupção e ela sobe um flag falando olha tem um dado produzido trata pra mim e aí ele espera você tratar o dado você abaixa o valor do flag olha tratei então um coloca em verdadeiro o outro coloca em falso e segue olha só então eu coloquei aqui um atomic boom que é um tipo de dado definido já dentro da STD atomic isso aqui é um booleano atômico ou seja ele deveria só mudar com controle em volta dele sem ter acesso concorrente um pacote atômico tem um monte mas uma delas é essa aqui test seta o que o test seta faz? ele pega o valor da variável e de forma atômica ele leva essa variável pra true ele seta a variável e ele retorna o valor antigo por exemplo imagina que o código chegou aqui e essa variável estava falsa ela estava falsa por algum motivo ele vai levar ela pra verdadeiro e o valor antigo era falso então ele fez uma transição de falso pra verdadeiro e ele escreveu aqui o dado foi produzido alguém vai tratar isso se ele chamar isso de novo e esse cara não tiver sido produzido ainda ele vai setar pra verdadeiro mas o estado anterior vai ser verdadeiro então ele não vai entrar aqui ele vai entrar na linha de baixo ou seja não consumiram o dado ainda aí eu preciso criar uma função que consome esse dado então eu fiz aqui uma simulação isso aqui não é muito útil mas enfim estou usando aqui um atomic load que faz o que? ele vai ler de forma de forma atômica o valor dessa variável então ele vai ler o valor dessa variável se ela tiver verdadeiro que foi setado dentro daquela interrupção que eu criei lá em cima ele vai consumir esse dado e vai dar um clear nesse dado de forma atômica também apaga o dado então esse é aquele handshake o cara ligou você trata você apaga o dado se você não tiver com isso aqui ligado simplesmente não tem dado ainda você continua no loop aqui beleza fiz esse código tem uma função aqui de clear que vocês estão vendo da biblioteca o load é da biblioteca também isso aqui eu coloquei só para o compilador não sumir com os dados porque se você não colocar esse ele vai otimizar e a função não chamei ele joga lá fora porque na realidade isso aqui não está atrelado para a opção nenhuma mas só para a gente conseguir executar isso aqui legal fiz a opção eu vou mudar aqui agora esse aqui eu preferi não fazer no pc porque é meu foco de trabalho então eu fiz aqui no arm e olha só eu vou compilar esse cara aqui então isso aqui eu acho que ele compila tudo eu estou compilando e estou fazendo uma geração do código assembly tá ele vai tratar o atômico se o compilador no fundo não trabalha com nenhuma característica de rabo né então se a gente for olhar aqui no atômico gerado vamos procurar aqui pelo main e vamos voltar um pouquinho aqui que é a nossa função então aquele trecho que eu mostrei ele agora é esse aqui isso aqui é um Cortex-M4 tá a minha compilação para quem conhece um pouquinho de assembly de Cortex-M4 olha só como ele fez a leitura e gravação do valor da variável data read ele usou duas instruções de acesso exclusivo de memória que é o loadx e o storex tá o B é de byte mas loadx e storex eles fazem acesso exclusivo da memória qual que é a ideia dessas instruções quando você chama essas funções elas tem um retorno elas tem um retorno no R0 então o R0 quando ele tem o sucesso ele vai te vir com um valor diferente de 0 quando ele falha ele vai vir 0 o que é sucesso ou falha você fala para o processador o seguinte olha eu quero ter acesso exclusivo nessa região de memória aí você passa lá o ponteiro para a região no caso aqui ele está no endereço indiretamente tá vendo através do R3 endereço que ele quer acessar na memória então o processador anota isso opa alguém está usando a região R3 de forma exclusiva ninguém mais pode usar isso aqui hein beleza beleza desde que você use loadx storex também tá você pode acessar de outra forma então se o compilador não gerar uma consistência disso você já tem um problema de cara vamos imaginar que o compilador fez o trabalho dele que é uma consistência de acesso àquela memória então ele marcou que aquele cara está sendo usado e aí você pode fazer um store e o store vai entender que quem está fazendo o store é quem fez o load e ele vai de novo marcar que deu certo essa operação para você então se você notar aqui embaixo ele tem um compare e esse compare toda vez que esse resultado dele zero for zero ele retenta olha só ele dá um branch ele vai ficar pulando isso aqui enquanto isso aqui não der certo ele não sai daí então ele tem uma sessão crítica onde ele faz um desses padrões de leitura e gravação e ele quer saber se esse personagem não deu certo se deu certo ele segue não deu certo ele fica o que vai ter dado certo alguém entrou no meio do caminho aqui a chance é pequena tem pouquíssimas instruções e a ideia quando você faz store x e load x é que você realmente tem uma distância pequena entre essas duas instruções se você coloca um load e um store lá na frente você começa a ter uma sessão crítica grande então pode ser que você vai ter tarefas em outros lugares esperando para que essa operação deles de store e load de load store dê certo então eu fiquei muito satisfeito falei pô, legal isso é disponível no Cortex-M3 em diante e que implementam arquitetura ARM Cortex-V7M que é o que tem essas instruções mas aí eu falei pô, mas não tem isso no M0 o M0 implementa o V6M não tem instruções de acesso exclusivo e aí o que ele faz? bom, beleza fui refazer o exemplo compilando para Cortex-M eu eu fiz aqui uma opção para compilar para Cortex-M e eu vou pôr uma otimização porque ele gera um código horrível eu vou colocar também para ele fazer uma otimização eu acho que é isso o parâmetro mesmo deixa eu ver flag OPT foi o que eu usei? foi então vamos ver aqui agora o novo código gerado atomic SM também esse aqui aqui olha só isso aqui está a chamada em assemble se você olhar para esse pedacinho de código ele está fazendo leitura e gravação do valor isso aqui provavelmente é a leitura do endereço da variável na memória aí usando a referência indireta ele carrega o valor da variável em R2 aqui ele está salvando no valor em referência indireta o valor R1 nessa posição de memória sendo que ele colocou 1 em R1 e aqui ele está comparando R2 com 0 que é só para fazer o if ele fica aqui nessa parte ou você vai para a parte de baixo onde está o acesso exclusivo? não tem não tem por quê? porque a plataforma o M0 não tem isso dá para fazer? bom se você pensar do ponto de vista do compilador ele não tem arma para jogar nisso você teria que usar algum recurso de outro nível mas o compilador não sabe disso a especificação da linguagem você vai parar a interrupção você vai fazer outro tipo de ação você vai criar um semáforo não existe isso então eu acho que esse recurso é muito legal mas para termos embarcados você tem que pensar se a plataforma suporta e mesmo que ela suporte você tem que pensar em quantas plataformas você vai querer usar aí para frente e ver se isso vai estar disponível nelas isso me deixou com a pulga atrás da orelha porque aqui de fato isso aqui nunca foi atômico não vai ser vamos voltar então lá para terminar com essas considerações então aqui eu só deixei listado as várias funções que existem para quem programa no PC tem muita coisa interessante então você tem várias operações que você pode fazer de forma atômica não só adicionar mas como subtrair como fazer um shore um end aqui eu coloquei várias operações é tudo assim atomic fat add atomic fat fat xor então você pode trocar uma estrutura pela outra inteira de forma atômica isso pode ser aplicado em estrutura mas tem que ser ela inteira não pode ser um pedaço da estrutura então tem umas regrinhas para isso mas de novo fica a minha crítica de como você garante a atomicidade quando você vai para o sistema embarcado o PC provavelmente isso é bem resolvido no sistema embarcado eu acho que a gente tem que ter um pouco de desconfiança nisso apesar de ser muito legal tem esses problemas e é opcional não é uma característica obrigatória da linguagem a gente está eu sei que eu estou passei o tempo já mas eu vou tentar resumir estamos chegando no fim não desesperem não então aí para finalizar a gente tem algumas coisas que foram modificadas também então por exemplo o get s foi removido porque era inseguro famoso vários problemas da internet reportado o c11 passa a dar suporte para unicode particularmente nunca usei nada multipyte mas para quem precisa disso agora você tem suporte nativo para o TF8 16, 32 vi alguns exemplos não é nada simples de utilizar não tem nada fácilzinho de utilizar mas tem lá tem algumas definições para você ter pontos de saídas personalizados então você pode falar assim o meu ponto de saída é tal com o quick exit você pode falar qual que é o seu ponto de saída na hora que você quiser um tratamento dessa falha você dá um quick exit e ele vai chamar o seu ponto de saída depois ele vai chamar provavelmente o exit e o abort mas achei interessante você poder definir como é que é o seu clean up porque isso foi uma reclamação frequente e para ser embarcado faz todo sentido que é como que eu vou fazer meu clean up se meu programa falhou então de repente você pode definir as suas formas de fazer isso sem precisar ficar mexendo em código que veio do seu compilador você poderia fazer isso de forma suportada pela linguagem mesmo tem uma parte do número complexo também que tem o foco mais restrito para quem trabalha com isso mas o suporte melhorou e tem um anexo L que é um anexo que eles chamam em inglês analisability eu não sei como é que fala isso muito bem nem em português fica legal analisabilidade não sei depois o Gilson que está na hora dos Estados Unidos conta para a gente mas enfim qual que é a ideia do anexo L é pegar vários pontos da especificação que são não definidos não claros e torná-los mais claros o que fazer em determinada situação então depois eu posso mostrar a norma mas ele vai tentar cobrir aqueles furos que tem na especificação onde o cara fala assim isso aqui depende da implementação ele vai tentar começar a cobrir isso então na área de segurança é muito interessante mas tem duas páginas lá na norma sobre isso é algo que ainda vai ter que ser mais trabalhado um pouquinho então finalizando então compilador que suporta praticamente todos os comerciais para sermos do arcado o IAR o Q todos suportam o GCC também algumas coisas 2.8 biblioteca C como eu falei antes muita gente trabalha com o C-Lang e a LVM que já tem suporte ao C11 também faz tempo e o Visual Studio para variar a Microsoft não gosta muito de C ela gosta muito de C++ nem o C99 da Microsoft é completo não sei se vocês sabem disso então o C11 também não é mas os usuários pelo que eu vi eles estão trabalhando com o front-end do C-Lang e aí eles usam o C-Lang lá para fazer isso então quem quer instala isso lá com um plugin no Visual Studio e segue e consegue resolver a vida dele e o que a gente tem para o futuro para mim a gente vai ter uma tendência para mim não para o que está escrito na internet para o que a gente lê de você ter uma agregação de features maior entre C e C++ isso já aconteceu toda essa parte de atômico tarefa inclusive o estética certo são coisas que tem não sei mais mais que estão convergindo entre essas duas linguagens e aquilo que eu li e vi nas discussões essa é uma tendência para a próxima versão que ainda não tem data então os caras estão como C2X por exemplo coisas que os caras estão discutindo tem um link aí vale a pena dar uma lida depois o operador de desigualdade que eles chamam de space chip está vendo esse aqui parece uma X-Wing ah é diferente isso existe não sei mais mais 20 então provavelmente existe uma chance disso ter não sei mais não sei 2X sei lá quanto vai ser a data e outros decoradores de função por exemplo função que não pode ter link função que não pode mudar que não pode ter estado então tem uma uma série de coisas que de novo mostra esse processo de convergência da linguagem eu acho que esse é um possível não muitas características novas mas uma convergência um pouco maior e última transparência gente esses dois livros eu acho muito legal são livros que tem um pouquinho diferente a visão da linguagem em especial o primeiro essa discussão toda que está aqui atrás toda dela é o blog e o que está sendo escrito tem o pé desse esse rapaz aqui do Jean eu não estou conseguindo ler direito porque é muito pequeno mas ele participa ativamente do processo de criação de normas para a linguagem o livro dele reflete bem isso a gente consegue ver isso e o outro é legal porque ele tenta tirar um pouco da sua cabeça que você aprendeu lá no Cairngenrich naquele primeiro livro da linguagem C vamos pensar o C no século 21 então ele discute coisas modernas da linguagem e talvez isso James isso obrigado ele é francês que estão rolando hoje que vale a pena se dar uma olhada bom era isso foi corrido passei do tempo mas peço perdão para vocês espero que vocês tenham gostado fica aí aberto para perguntas pessoal Marcelo vamos para as perguntas então eu acho que talvez algumas você já deve ter respondido aí durante a apresentação eu fui concentrando todas aqui para a gente fazer no final mas vamos lá qualquer coisa se tu já respondeu você só dá uma reforçada aí o Jonathan a primeira pergunta foi do Jonathan ele falou que eu li uma vez que o C11 inclui suporte nativo a threads porém não haviam compiladores que suportassem essa modificação poderia conversar sobre falar algo sobre é ou seja o suporte é nativo sim mas é opcional e nem todo compilador tem que ser opcional então e você viu o problema que é para esse tema embarcado então acho que para PC é interessante que o próprio GNU usa a partir de 2.28 mas usa o P-Threading ele é link da biblioteca ou seja os caras não inventaram a roda continuaram reusando o que já tinha mas é verdade só que você não controla muita coisa o que a linguagem te der você vai acabar usando e é opcional então tem aí os prós e contas para se pensar saindo do PC eu tenho minhas dúvidas ah legal o Rafael Santos ele perguntou bem rapidamente na hora que você estava falando de de Acer lá de Acer só para tempo de compilação falando do que mesmo? Acer Acer eu não sei como que é a pronúncia mas onde que está isso? deixa eu ver aqui eu não entendi como é que ele chama? ah do A7 A7 é que eu falei meu A7 portuguesado aqui tá entendi o Estética Cert é para tempo de compilação sim se você quer tempo de execução é o Acer antigo basicamente isso ou você pode usar o IF os IF dos diretivos do pré-compilador só que como eu falei tem coisas que eles não conseguem testar como um size-off uma numeração eles não testam porque aquilo lá depende de uma avaliação em fases posteriores do compilador não é feito naquele instante ali então o Estética Certify vai fazer isso para a gente legal Marcelo eu acho que perguntas mesmo nós foram poucas perguntas eu na verdade eu tenho uma curiosidade você me permite hoje a gente hoje a gente vê muita coisa Marcelo já também direcionada para o C++ a gente vê o C++ também bastante nesse mundo aí de embarcados mas a gente nota também uma certa como se diz assim eu não sei se tem uma paixão ou um gosto particular pelo C a gente vê que muitas pessoas ainda se mantêm no C o que você teria para falar para nós disso aí você acha que é uma pessoa que se mantém no C bastante sabe qual é o problema as coisas mais legais da linguagem C++ elas são de certa forma condenadas quando você vai para o ambiente com restrição então por exemplo imagina todo aquele tratamento de exceção tratamento de exceção de linguagem C++ ele não vai de uma forma tão bonita para você ter um embarcado sabe você tem um uso de pilha que pode ser excessivo que você pode levar estouro então o pessoal ah não isso aqui não é muito seguro não vamos colocar e assim seguem as características que eu acho que são as mais interessantes da linguagem que te dão realmente capacidade de fazer coisas com abstração elevada para você ir com C++ só para você fazer classezinha né pé dura lá com chamada de método é só encapsulamento então para fazer um encapsulamento de objetos você consegue fazer a linguagem C também então para mim a crítica é essa assim se eu não vou levar as características que são realmente avançadas da linguagem porque de certa forma mesmo pega os guias tem guias de C++ para o sistema embarcado não tem só de C não os caras vão cortar essas coisas aí fica chato né eu acho que você perde o poder da linguagem mas ok quando você pega os ambientes que usam a linguagem C++ capada de certa forma né o próprio embed faz isso né eles usam a característica da linguagem mas é só para te dar coisas adocicadas né você ter lá uma chamada de parâmetro variável né que é legal parâmetro diferente com overload você vai usar também isso aí não tem problema né então fica mais fácil de verdade né você fazer isso e sem um custo muito grande de compilação de código final gerado pelas indireções que a gente tem né isso o compilador hoje começa a tirar de letra isso não é mais justificativa para a gente então por isso que eu não migrei até hoje de fato para o C++ mas por causa disso porque eu consigo fazer boas abstrações em C já e não vejo aquela disponibilidade das features que eu acho legal no C++ no passado eu publiquei um estudozinho que eu fiz estudo né foi um teste que eu fiz no grupo onde eu coloquei todos os defines que eu queria para tirar do C++ as características que não eram recomendadas dar uma linha lá sei lá gigantesca de comando para compilação e aí fica um código muito bom então com um pouco de disciplina eu acho que não tem nenhum problema em fazer o uso do C++ dentro desses limites que inclusive os limites que a gente vê nos próprios projetos de Arduino que tem C++ de Embed que para mim é uma referência até melhor de repente tem C++ e tem vários stacks que estão surgindo assim mas nesse ponto como o meu ganho acaba sendo reduzido eu particularmente não fiz essa migração pessoal mas não tem nenhuma crítica para quem faz desde que ele leve em consideração isso que eu estou tentando te falar não sei se foi claro não foi bem claro bem claro mesmo Rogério Rogério não Marcelo bom eu não sei o nome do cara ele colocou DJ2P503 enfim é seguro colocar determinismo e operações atômicas em trades nativas no C11 pois é eu não testei isso para falar para ele mas o que eu posso dizer para ele no GCC quem faz isso é o é o P-Thread então no fundo toda aquela casca ali de nova nome tipos de dados etc cai no P-Thread e se o P-Thread a gente conhece como seguro a gente usa isso há muito tempo eu acredito que deva ser também legal mas de novo eu não tenho controle sobre os detalhes de escalonamento de tamanho de stack isso não está no meu controle essa linguagem ela não trata disso essa linguagem diagnóstica com relação ao hardware esse que para a gente acaba sendo um problema viu Jorge é o Jorge que perguntou é o Jorge beleza o Jorge também perguntou Marcelo o algoritmo utilizado no escalonador das threads nativas é o mesmo utilizado no POSIX POSIX Threads olha como ele delega para o P-Thread e o P-Thread provavelmente delega para o sistema operacional então é o que o seu sistema operacional tem é a minha análise de novo eu não usei isso nesse nível mas é o que eu entendo que vai acontecer beleza e em outros compiladores eu não sei dizer a gente teria que testar para ver sabe tem que achar um compilador para PC que tenha implementado isso tipo o Piles eu sei que o Piles ele sei que ele implementou mas eu não cheguei a testar não viu Jorge legal o Flávio Soares perguntou o seguinte Marcelo entre o C99 e o C11 existe alguma mudança durante a lincagem se sim posso ter problemas com linker scripts legados eu acredito que isso tem mais a ver com a ferramenta do que com a linguagem sabe a norma não fala disso não tem isso nada disso lá na norma sobre detalhes de scripts de linker a anotação do script de linker depende da ferramenta então assim a minha resposta é que provavelmente não mas isso não está no nível de linguagem está no nível de ferramenta perfeito senhor Marcelo acho que encerramos com as dúvidas o Gilson o Jonathan perguntou sim Jonathan nós vamos disponibilizar tá tanto a palestra tá o vídeo da palestra como o material do professor Marcelo nós vamos fazer um upload desses arquivos aí num drive e disponibilizaremos para vocês os links tá só ficar de olho lá no grupo beleza agradeço beleza Marcelo acho que fechamos aí as perguntas passamos do tempo mas pessoal muito obrigado aí pela audiência tá e espero que tenha ajudado aí a entender né fico com aquela impressão a gente vai deixa isso pra lá né não vou mexer com isso não mas tem umas coisas que vale a pena o tempo genérico é muito útil muito útil vocês vão começar a gostar disso estrutura anônima também nossa maravilha aqui lá tá bom pessoal obrigado tá mais uma vez qualquer coisa estamos lá no grupo a gente conversa lá perfeito obrigado professor Marcelo um abraço boa tarde a todos até mais tchau 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 tchau